E quando ela dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança, dentro de um elantra Só de calcinha eu paro e penso pilantra Transando e queimando planta, meu gangue está de Atlanta Ela californiana, ou melhor, a garota de Ipanema Daquele grau que esquenta até a cidade de Moscou Tão foda que quando ela passa na quebra é show Se eu pudesse parar no tempo ou colocar eslubar Porque já sinto saudade do que ainda nem rolou Cheia de deboshi, blunt, blush, alxi Às vezes quente, às vezes sempre One story, Chloe, só que de Jordan e Oakley Mon amour, madame, drinks e drinks em Paris Dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança, e quando ela dança Dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança, e quando ela dança Contando com a Q de 100, dentro da BM Monstra Que vida doce, me sinto Williwonk Ela derrete e me demonstra Se liga-se que tá pronta e se encosta em goma Festa na quebrada Desce e mexe a raba Desce e mexe a raba Festa na quebrada Desce e mexe a raba Desce e mexe a raba E quando ela dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança, e quando ela dança Dança, balança O coração da banca, malandra E quando ela dança, e quando ela dança Ai, ai, ai E aí